Senhor presidente, colegas deputados, telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, nós vamos aqui, neste momento, deixar registrado o grande erro que está se cometendo ao tirar a autonomia, o regime de partilha da Petrobras. Não é apenas a questão do monopólio de 30% e discutir aqui a sua posição estratégica dentro da política do petróleo no nosso país. O que nós estamos discutindo vai muito mais além do que isso. A Petrobras, todos sabem que ela, uma empresa que explora, uma empresa que tem a cara do povo brasileiro e que tem todas as condições de ser protagonista e ela consegue desbravar. Ela é protagonista nessa grande política nacional, que é a política da exploração e descoberta de tesouros, que é o nosso petróleo, como o pré-sal, por exemplo. O PDT fez a defesa, lá na comissão, através do deputado Afonso Mota, e ele, de forma muito lúcida, coloca o erro grave que esse plenário, que o Congresso Nacional pode cometer ao ferir a soberania de uma empresa importante como a nossa Petrobras. É um erro aqui partidos apontarem um dedo e falar que a empresa está quebrada por conta de Partido A e Partido B. Principalmente partidos que foram sócios do governo anterior, que está neste momento afastado. Partidos que ajudaram a criar aí esses grandes escândalos que hoje envergonham o povo brasileiro. Mas mesmo com todas as crises, a Petrobras é uma empresa séria, ela é uma empresa grande, ela é uma empresa que dá orgulho, sim, a cada homem e cada mulher do nosso país. Os trabalhadores e os profissionais da empresa não têm culpa da patifaria que montaram através daquela pouca e da baixa política dentro da empresa. Nós não podemos penalizar uma empresa tão importante como ela, que consegue, dentro das empresas do mundo, a Petrobras, deputado Afonso, é uma das poucas que consegue fazer hoje a exploração profundas, em águas profundas no Brasil e no mundo. Ela é uma das poucas que tem engenheiros e corpo técnico preparado para fazer qualquer tipo de atividade dentro do alto mar e dentro da exploração que ela já vinha fazendo. Óbvio que hoje o Brasil e o mundo também acompanham que nós temos aí o problema dos commodities, os valores lá embaixo, mas isso é questão de competição de mercado. E a questão da competição e da disputa do mercado não pode ser misturado com o momento difícil que nós estamos vivendo e, para isso, fazer a política do entreguismo. Senhores, quando nós formos discutir o mérito dessa questão, lembrem-se que nós estaremos aqui fazendo a entrega, a integra de um patrimônio que é uma empresa sólida, uma empresa séria, como a Petrobras, para as empresas estrangeiras. Isso é um erro gravíssimo que está se cometendo, porque nós não podemos simplesmente achar que, para resolver o problema da crise, é entregar as nossas estatais, as nossas empresas públicas para a iniciativa privada e as empresas grandes, como a Petrobras, para o mercado internacional. Isso é um erro. O PDT, no mérito, vai vir para cá fazer toda a disputa necessária para não aprovar esse projeto.